Naturalmente, quem ganha fica satisfeito. Posso dizer que eu disse previamente que aceitava o julgamento dos vizinhos e é isso que me preparo para fazer. Os vizinhos deram-me a possibilidade de governar a Câmara sem problemas, com maioria absoluta, e portanto eu vou tentar não ensalvar. É evidente que foi uma vitória que eu considero suada porque, de facto, o meu principal adversário apostou tudo no Conselho de Viseu e foi notório o corrompio de membros do governo que se atravessaram de uma forma nunca vista no apoio ao principal adversário. Então, acho que naturalmente estou satisfeito e espero pôr em marcha, digamos, aqueles planos que ainda tenho para Viseu e que são ambiciosos. Depois de alguns anos à frente da Câmara Municipal, como é que vê agora o futuro neste mandato? Olha, este é um tempo desafiante. Eu conheço bem o Conselho, conheço bem as necessidades do Conselho e conheço também muito bem a situação do país e da Europa. Há-me alguma vantagem a esse conhecimento, mas, de facto, estamos num período complicado, um período ainda de pandemia, que se tem refletido nos investimentos, na ação, digamos, da economia. Mas, pronto, eu vou procurar articular tudo isso e pôr em marcha as ideias tanto para o Conselho. Só exatamente poderiam pôr, como sempre esteve, em ascensão, e, de facto, ser um Conselho respeitado a nível nacional. Eu noto mais uma vez que nós somos o único Conselho do interior que não é de baixa densidade, conseguiu rastos, parecido com os Conselhos do Litoral. E, portanto, nós temos que segurar essa posição. É um dos poucos Conselhos do interior que vai aumentando a população. Portanto, há-nos uma responsabilidade acrescida e é isso que eu quero manter.